Tabaco, droga, maconha, álcool, cocaína, droga sintética, éxta, LSD, frac, overdose, ilícitos, problemas com a justiça, molência, briga, suicídio, manualização, poucos, assalto, polícia, prisão, tráfico de droga, internação, agressão, charro, bota na perna do controle, é caída, é um sininho de abstinência, internação, morte e a cadeia. A CIDADE NO BRASIL De uma quadrilha rival nossa, que invadiu a nossa favela, e nessa invasão meu irmão acabou morrendo, sendo esquartejado e tendo o corpo espalhado pela cidade. O álcool é o carro-chefe e o campeão de vendas e de consumo no que se refere ao uso de droga, que a gente considera droga, que a gente considera o uso de uma substância psicoativa. O álcool é, digamos assim, o grande desafio para uma política de saúde pública. É muito comum o álcool não ser visto como droga. Até às vezes no nosso meio mesmo profissional, você lê assim, o congresso de álcool e outras drogas, sempre o álcool sendo separado. Isso é muito questão cultural, sobretudo no Brasil. No Brasil o álcool é algo quase que obrigatório. A parte cultural pesa muito, a parte social também. O álcool é a dependência química mais comum que a gente vê, mas isso se dá também por conta do acesso. Como não é uma droga ilícita, as pessoas estão mais expostas ao álcool e o acesso é muito mais fácil. Mas não por o álcool propriamente dito ou por alguma característica química do álcool ser diferente das outras, não. Eu comecei a fumar maconha com 14 anos de idade. Quando você começa a fumar maconha, que você gosta mesmo, você para de jogar futebol, para de malhar, para de ir para inglês, começa a perder a vontade de estudar, tu começa a viver só para maconha. Fulano, fulano e fulano são perigosos, são maconheiros, usam drogas, quer dizer, a família proibia ter contato com aquelas pessoas. Quanto mais a minha família sinalizava para não andar, mais eu me aproximava desses caras, eu tinha admiração por esses caras. Nós estamos vivendo o tempo da manalização do uso de substâncias psicoativas. Isso vale para maconha, cocaína, álcool, etc. e remédios prescritos por médicos, por exemplo. A razão, razão, se você for para pensar, não tem. O que te dá é benefício, né? Eu comecei a fumar maconha, aí os amigos todos fumando maconha também. Aí volta e meia um amigo estava precisando de um baseado, precisando de uma pedrinha de maconha. Como eu tinha uns amigos que tinham contato que podiam me dar esse tipo de droga, eu adiantava para o amigo. E começamos fazendo com uma pedrinha, duas pedrinhas, até que daqui a pouco você já está começando a ficar conhecido na zona sua inteira, entendeu? Vai ganhando dinheiro, vai ganhando estátua, as mulheres vão te dando mole. Chega uma hora que você não quer mais parar. Existe a fase que nós chamamos de lua de véu, em que há a sensação de grande alegria e satisfação por entrar em contato com as substâncias. No início são só amores, são só encontros e felicidade. Então essa é uma fase. Quando começa a haver as primeiras perdas. Desde 1982 para cá, 81, eu comecei a ter perda significativa. Venda de bens, eu era herdeiro, comecei a vender propriedades, comecei a cair de produção financeiramente. Eu fui um empresário bem sucedido no ramo de medicamentos. E ao longo da minha drogadição fui perdendo de farmácias e farmácias, mais uma, mais uma, e chegando à estaca zero. Outra coisa fundamental que se entende na educação química é a perda do controle sobre o uso. O cara não tem o controle. Só de cabeça aqui, agora que eu me recordo, foram dois amigos que morreram de parte por causa de cocaína. De novo, um de 23 e o outro de 18 anos. O meu irmão que eu iniciei no uso de drogas, ele morreu de overdose. E nem a morte desse meu irmão fez com que eu parasse de usar drogas. Uma relação entre drogas e delitos, se a gente pegar primeiro as drogas ilícitas, já começou daí o delito. Se o jovem tem esse fascínio, como a gente falou, pelo tráfico, a tendência dele começar a usar ou comprar no morro, é muito comum que ele passe a se envolver com o tráfico. Técnicas de tratamento, essas aí existem várias. E a gente poderia citar algumas, como o método que o AA, que é um dos métodos mais difundidos, que seria um tipo de técnica. Existem algumas outras. Quando há dependência química, geralmente, se o paciente consegue manter a abstinência em um ambiente com pouca restrição à liberdade, ou seja, o tratamento de consultório, a preferência é para um tratamento de consultório. Quando ele não tem mais condições de se controlar, ele precisa de um método restritivo de liberdade que é feito dentro de um centro de recuperação. Então, ali se trabalha a conscientização do problema, o reconhecimento das perdas e a necessidade de aprender estratégias para conseguir dizer não. O Centro Rio é um serviço assistencial. Nós recebemos aqui todo dia pessoas demandando cuidado, assistência e tratamento porque tem alguma questão com a droga. E o que a gente tenta fazer aqui é não encarar todo usuário de drogas de maneira igual. Cada caso tem uma história, a droga para cada caso pode exercer uma função diferente, a droga pode entrar na vida de um sujeito de maneiras muito diferentes. E sempre tentando colocar na frente o sujeito e não a droga. Pós-tratamento, para mim, que é uma coisa fundamental e importante, eu não tinha. Eu sempre queria fazer do meu jeito. Eu não queria abrir mão daquele tomé, digamos assim, aquele tomé boladão, aquele tomé diferente, aquele tomé doidão. Eu não queria perder aquele rótulo. Eu até questionava com a equipe terapeuta, onde eu me internava, que eu estou aqui para parar de usar droga. Eu não estou aqui para mudar. Eu quero continuar aquele tomé, sabe? E não condiz isso com recuperação. Recuperação não é só parar de usar droga. Recuperação realmente tem que mudar. O que a gente entende para tratamento é para ter abstinência. Porque mesmo alguém que está, às vezes, 20 anos em abstinência, 20 anos sem usar, a recaída é um perigo constante. Porque ele tem aquela aprendizagem de que a droga faz bem a ele. Então, um dia ele vê que o cara está bem há 20 anos, teve um estresse no trabalho, na família, o corpo dele vai lembrar que aquela droga fez bem. Ele vai ter um risco enorme de voltar a usar. O narcótese anônimo é fundamental. Ao longo também dessas minhas internações, é sempre a sugerida a frequência de grupos, o narcótese anônimo, e isso eu não ia. Não dava certo. E quando eu resolvi mudar, quando eu cansei assim, não é o cansar de usar droga, eu resolvi dizer, Poxa, por que não dá certo? São 20 internações na minha vida, na vigésima internação. Aí eu digo, por que não dá certo? Aí eu resolvi jogar a toalha, sabe? Eu digo, pô, tinha 48 anos de idade, eu digo, bem, vou fazer o que a equipe fala, ver se dá certo, ou se eu sou realmente um cara irrecuperável. Eu não era um cara irrecuperável, deu certo. Já ouvi, já ouvi a NA, meu pai, já fui até quando eu era menor, já fui muito com meu pai na NA, a A. Mas acontece que a gente vai escolhendo o caminho na vida, né? Na vida a gente escolhe vários caminhos. Tem os caminhos que não tem volta. Ou é morte ou é cadeia. A internação involuntária em qualquer campo da medicina ocorre. É uma técnica, isso dá certo para a dependência química. Porém, não cabe ao médio decidir isso, não cabe à família decidir isso. É preciso que uma instância superior de si. Então, o médio pode crer que o paciente deva ser internado involuntariamente. Ele tem 72 horas para explicar isso ao Conselho Regional de Medicina. Ele tem 24 horas para avisar ao Ministério Público que internou uma pessoa contra a vontade. Aí eu passo a ter que responder legalmente ao promotor. e aí